Desemprego, situação que muita gente está vivendo na pele, né? Só em Aracatuba, mais de 400 postos de trabalho com carteira assinada foram fechados em 2017. Realidade vivida não só aqui. Em todo o estado foram mais de 6 mil postos de trabalho fechados. E no país, mais de 20 mil pessoas ficaram desempregadas. Você conhece alguém que esteja desempregado? Sim, várias pessoas. O marido da minha filha faz tempo que está atrás de emprego e não consegue. E ele tem um filhinho para tratar dele e não tem emprego. É, o desemprego parece estar mesmo presente na vida de muitas pessoas. Além daquelas que conhecem alguém que está nesta situação, nas ruas também tem gente que há muito tempo está fora do mercado de trabalho. De carteira registrada já faz um ano. Está com um ano e pouco já. Quanto tempo? Há três anos. Apesar dos depoimentos, esta realidade também fica bem clara quando observamos os números de perto. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados divulgou que somente no ano passado, Aracatuba perdeu mais de 470 postos de trabalho com carteira assinada. O que representa 1% do total de empregos no município. Estatística em que a Janaine faz parte. Eu estava trabalhando desde julho do ano passado. Acabou os três meses de experiência. E, ah, legal, a gente vai ficar com você. Passou mais três meses e, sem explicação, a gente vai fazer o corte na empresa e a gente vai mandar você embora. A redução do número de postos de trabalho na cidade também é uma realidade em todo o país. Segundo o Ministério do Trabalho, quase 20.900 empregos formais foram fechados no Brasil em 2017. Só no estado de São Paulo, mais de 6.600, o que representa 30% do total nacional. Dos que mais demitiram foram na área da construção civil e na área da representação comercial, como de vendas também. Para tentar reverter a situação e melhorar a geração de empregos, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Aracatuba diz já estar colocando em prática alguns projetos. Nós estamos trabalhando junto com os parceiros, né, SEBRAE, SENAI, cada vez de formar empregos com qualidade para poder ter maior renda e ter uma mão de obra qualificada. Até para atrair as empresas você tem que ter funcionários qualificados, porque como é que você vem para uma região que você não tem funcionários de mão de obra qualificada? Então, hoje nós temos com os nossos parceiros e com as universidades, cada vez mais focando a mão de obra qualificada da região. Enquanto o saldo de empregos não aparece, Débora, de apenas 14 anos, continua entregando currículos e buscando a primeira oportunidade. A gente não pode perder a esperança, né? Pois é, e em Presidente Prudente a situação é a mesma de Aracatuba, viu, com queda no número de empregos formais. Vamos dar uma olhada aqui no telão? Olha só, foram no ano passado menos 525 postos de trabalho formais na cidade. A exceção fica com São José do Rio Preto, onde foram criadas mais 2.120 vagas de trabalho. Pois é, e o município, né, São José do Rio Preto, ficou em terceiro lugar em geração de empregos no estado, atrás apenas de matão e bebedouro. No geral, o Caged mostrou um resultado inédito e preocupante. O número de desempregados no país passou os 12 milhões. E olha só, pela primeira vez o número de empregos informais e de pessoas trabalhando por conta própria superou o de empregos formais no país. Vamos dar mais uma olhada aqui no telão? Olha só, os 100 carteiras foram 34,3 milhões e com carteira assinada, 33,3 milhões. Pois é, cada um se virando aí como pode, né?